Deus está vendo a tua preocupação e por ver a tua preocupação, Deus manda te revelar três acontecimentos que vão se manifestar em tua vida para te tirar dessa grande preocupação. A Bíblia vai nos dizer que após quarenta dias dentro da arca, Noé abre a janela da arca. Entenda, irmão, esse mistério que abrir a janela da arca para Noé significava ver o sol brilhar outra vez. Creio eu que existia uma grande preocupação na mente de Noé de quando iria terminar aquele processo. De quando ele poderia ver o sol brilhar outra vez. Mas após quarenta dias, uma preocupação sai da mente de Noé, porque ele abre a janela da arca. E Deus manda dizer para ti que essa preocupação vai sair da tua cabeça. Três coisas acontecem com Noé após ele abrir a janela da arca. E a primeira coisa é que Noé percebeu que a chuva havia cessado. E a chuva ter cessado para Noé significava o fim daquele processo. Sabe o que Deus manda dizer para ti a partir desta palavra, como o primeiro acontecimento que ele vai manifestar em tua vida? Que a chuva vai cessar e o fim do processo está prestes a acontecer. Ei, você já está no final desse processo que você está vivendo. Você já está no fim do sofrimento. Abrir a janela da arca para Noé significava o fim daquela dificuldade. Imagine estar preso, imagine estar limitado dentro de uma arca. Sabe o que isso significa para a tua vida? Que o fim desse processo significa o fim dessa limitação que tu está vivendo. Tu está vivendo uma limitação porque tu quer muito que algo aconteça. Tu está vivendo uma limitação porque tu quer muito sair dessa situação. Só que o processo te aprisiona e te mantém preso na situação. E Deus te diz assim, alegra o teu coração. Porque tu vai ver o processo chegando ao fim agora. Esse é o primeiro acontecimento que Deus manda te revelar que será manifestado em tua vida. Já toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Deus vai finalizar esse processo. Deus vai finalizar esse processo. A segunda coisa que acontece ao Noé abrir a janela da arca é que ele percebe que já está em terra firme. Ele percebe que as águas já tinham minguado. E ao as águas terem minguado, era tempo de pisar em terra firme. Ou seja, a instabilidade tinha passado. Não era mais tempo de instabilidade, não era mais tempo de tensão. Era tempo de pisar em terra firme. Era tempo de ter estabilidade, de ter equilíbrio, de ter certeza. Sabe o que Deus manda te revelar como o segundo acontecimento que Deus vai manifestar em tua vida? Que tu vai pisar em terra firme. Tu não vai mais viver nessa incerteza, não. Tu não vai mais viver convivendo com essa grande preocupação, não. Porque o problema será resolvido. Ei, tinha algo minguando aí, não é verdade? E tem algo minguando ainda. Deus me revela algo minguando. Só que ao mesmo tempo que algo está minguando, Deus me revela um equilíbrio. E esse equilíbrio vai trazer solução. O que está minguando, Deus manda dizer pra ti que vai florescer outra vez. Tem algo que vai desabrochar. Tem algo que vai crescer. Tem algo que vai se manifestar. E isso vai alegrar o teu coração. Descansa no Senhor. Porque o que está minguando, o Senhor vai trazer crescimento, certeza, concretização. E não vai ter finalização. Pra isso que está minguando. Pelo contrário, vai ter milagre. Então, já toma posse desse segundo acontecimento e declara nos comentários. Eu tomo posse deste milagre. Eu tomo posse deste milagre. A terceira coisa que acontece na vida de Noé, quando Noé abre a janela da arca, é que Noé percebe que sobreviveu aquele processo. Sobreviver ao processo significa chegar ao final do processo de posse de vitória. Porque no meio do processo, quantas das vezes você pensa que não vai sobreviver? Você pensa que não vai alcançar a vitória no final do processo? E Deus manda te revelar como um terceiro acontecimento em tua vida, que tu vai sobreviver a esse processo, porque tu vai sair desse processo de posse de vitória. O processo chegou ao fim. E tu vai sair de posse de vitória. Tu vai sobreviver. Deus manda dizer pra ti, alegra o teu coração. Porque tu não vai ficar na estagnação. Por um momento, tu pensou que ia ficar na estagnação. Por um momento, tu pensou que ia ficar na vergonha. Por um momento, tu pensou que ia ficar na dor, na angústia, na aflição, no sofrimento, na solidão, na falta, na escassez, na enfermidade. Só que o Senhor manda dizer pra ti que ele está mudando o final. O final ao qual tu pensou, que era um final ruim, será um final de milagre. Deus te diz assim, você sobreviverá ao processo. E no lugar de dificuldade, no lugar de algo que você pensou que não fosse acontecer, vai ter milagre. Então toma posse desse terceiro acontecimento e declara nos comentários. Deus me fez sobreviver ao processo. Deus me fez sobreviver ao processo. Deus te fez sobreviver ao processo. Já começa a tua cantar vitória. Porque essa preocupação será retirada da tua mente. Através desses três acontecimentos que Deus vai promover em tua vida. Amém? Deus te abençoe.